Ae? Como ele doido? Ele cagou em mim, caralho! Eu to aprendendo! Porra! É vibracion, é vibracion! Cola com o pai! Cola com o pai que é high level gameplay, meu irmão, high level gameplay! Diga você que ninguém me respeita! E os caras falam, ai que não sei o que que é esse cara! Esse cara foda, joga videogame, caralho! Vai tomar no cu! Porra! Eu digo a você, pô! Foram só palavras motivadoras! Palavras motivacionais que precisava no meu cartel! Só isso! Porque o nível, o nível de gameplay tá tendo! O nível de gameplay tá tendo, tá tendo, tá tendo! Eu vi até o chat aqui, a galera tá dizendo eu acredito, eu vi logo o Sif falando isso aqui, eu fiquei até triste, né? Porque ele é um cara que sempre tosse contra mim, e tipo... Something's going on, around here, you know? Eu vou... ... ... ...